Olá gente brasileira, estamos conversando aqui pela sua TV Minas Brasil mais um programa esportivo central do esporte destacando a rodada do Mundo Municipal, a vitória do Santana 2 a 0 para cima do Novo Horizonte e também o empate do Nossa Senhora de Fátima contra o Chapadinha vamos falar também das decisões que aconteceram no Campo Society do União Esporte Clube vamos destacar também a grande decisão que aconteceu no sábado na quadra de esportes do Bela Vista 2 quem traz o primeiro destaque é ele, feliz da vida o Galo foi até o Alianz Parque e voltou com os três pontos na garupa e o Galo encostou aí no G4, hein? Délio Mendes tudo bem Douglas, tudo bem Cadá, é um prazer ter um desportista que conhece muito o futebol de Paracatu aqui no estúdio, né Douglas? pessoal de casa um abraço, foi o que eu falei era um jogo difícil, mas era um divisor de águas ali para o Atlético no campeonato o Atlético encosta nos times que estão lá em cima e vai ter uma briga boa aí agora no decorrer do campeonato tá certo, ele é desportista, conhece bem o futebol Paracatu, conhece há muito tempo trabalhando na imprensa em Paracatu acompanhou as decisões do campeonato Society do União, esteve também na decisão lá no Bela Vista 2, enfim Cadá Esporte presente em tudo e mais uma vez aqui no central do esporte nos dando a honra, né? já que é um cara que conhece tudo no futebol Flamengo e Sacadá, tudo bem? tudo bem Douglas, ali, enquanto tu ir aí pra mim é um grande prazer estar aqui de volta nessa casa uma casa que a gente fica tranquilo, me sinto bem tudo de bom aí, a gente tem o prazer de falar desse final de semana aí, cheio de decisão é verdade, Cadá Yunga tá, hein, cara? é que a casa aqui é tranquila, mas é quente, né? falta uma condicionada tá bom, a gente tá pra gente, pra que tu engano, tá acostumado, calor, cara calor aí, você também parece que você tá, a voz também não tá, a voz de Célio Roberto, de Sankundin, né? é, estourou aí o final de semana, mas tá legal tá certo nesse primeiro bloco vamos falar aqui da 16ª rodada do campeonato brasileiro que começou na arena do Corinthians e o Figueirense mais uma vez aprontou pra cima do Corinthians e saiu com o ponto, Mendes um Corinthians, um Figueirense e o Figueirense saiu na bronca, né Douglas? porque teve o lance lá com o goleiro Cássio no último, no final do jogo ali, tava um a zero pro Figueirense ainda era motivo pra expulsão do Cássio, que era o último homem mas o juiz não quis dar, não sei se era amarelo lá e saiu na bronca o Figueirense tá certo, eu não vou colocar o cadar no circuito na rodada do Sankundin, porque tava lá na decisão, né? eu tive a oportunidade de acompanhar o lance aí do Cássio com certeza se fosse contra o Corinthians do outro lado é verdade e se ele foi a favor do Corinthians? sem dúvida nenhuma Rafael Moura falou se fosse contra o Corinthians ali fazia diferença perdendo o goleiro o Corinthians não podia nem fazer mais substituição e aí, mais uma vez o Figueirense aprontando pra cima do Corinthians já que na inauguração do estádio da Itaqueral na zona leste de São Paulo o Figueirense venceu o Corinthians 1 a 0 gol do Giovanni Augusto 1 a 0 o Santa Cruz perdeu pro Curitiba em casa 1 a 0 rodada de domingo teve empate da Ponte Preta contra o Internacional no jogo polêmico e a Ponte foi praticada a Macaca saiu pra Macaca o Inter não recebeu não foi um apito amigo não foi vários apitos amigos e o Inter né pênalti gol legal um dado e sempre um time grande sendo beneficiado sendo beneficiado pequeno eu concordo comigo acho que não é nem tanto tendencioso não mas a arbitragem está ruim demais o futebol brasileiro hoje é geral mas tem um detalhe importante também né a arbitragem ali no caso do Cássio com o centroavante do Figueirense foi nítido o juiz ali mas aquele lance da Ponte Preta contra o Internacional é um lance difícil o Bandeira tem que tomar decisão ali rapidamente é depois que passou o replay e com o replay você não tem dúvida né mas ali não dava para ter dúvidas os pais propostos expulsar o goleirão Cássio a gente compra o posicionamento do Bandeira né se tiver bom posicionado na linha vai ver se ela bate dentro o Bandeira estava preocupado no rebote o Bandeira ficou preocupado na linha do zagueiro preocupado no rebote o cara ia ter impedimento ele não tava na linha se fosse o índio grande índio figura folclórica do futebol paracatuense por onde há no índio ele acertaria essa bola dentro do gol aí o índio destacou em Paracatuí com as melhores bandeirinhas do futebol paracatuense né o índio quem é do esporte quem é do ramo sabe quem que eu tô falando a gente vai falar muito desse índio o índio é cadê você índio por onde é do índio grande bandeirinha aqui do futebol paracatuense o Palmeiras perdeu em casa hein para a sua alegria a alegria da Top Galo teve aposta no último programa e vamos ter aí ó mais realizações é isso mesmo é isso mesmo a gente fez uma aposta aqui que o que perdesse a partida entre o Orismar apostou aqui representando representando por Catu e o representando a Top Galo o que perdesse ia fazer a doação de duas cestas básicas mas a Top Galo mesmo vencendo o jogo vai fazer também a doação de duas cestas básicas e vamos no decorrer da semana e fazer as entregas aí pra vocês maravilha hein Cadá isso é bom rapaz porque a gente mostra aí que é torcida organizada em Paracatu né dando bons exemplos enquanto várias torcidas organizadas no Brasil e pelo mundo só dá o maior exemplo fora e dentro de campo é verdade eu acompanho esse jogo Palmeiras e Flamengo jogo da confusão inclusive até mostramos aqui no Central do Esporte a desorganização das organizadas são torcidas desorganizadas essas torcidas que promovem a desordem no futebol na verdade Douglas essas torcidas elas não torcem para o clube para a instituição não elas torcem só por elas torcem para a bacadaria para a confusão infelizmente agora falando desse jogo Douglas vou destacar o esquema o ataque do Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira entrou com três volantes conseguiu anular o ataque do Palmeiras que é um ataque muito rápido tem o Dudu tem o Roger Guedes então essa entrada do Lucas Cândido deu uma segurança muito ali no meio de campo e liberou o Douglas Santos fez uma parte do Palmeiras eu assisti esse jogo foi na casa da minha tia lá e o Nair puxar a câmera do Ali eu acho que o esquema tá de forte também que existiu nesse jogo aí foi a falta de Gabriel Jesus e pesou de paz no gol do Palmeiras é verdade você perde o melhor goleiro do país atual e perde os melhores atacantes atual você falou bem pesou bastante e tem uma galera zoando aí diz que o Palmeiras é igual aquela música aquela música do Padre Alessandro o que é que eu sou sem Jesus nada 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 é brincadeira hein o Cruzeiro perdeu em casa 2 a 1 o Achapecoense venceu o Botafogo 2 a 1 Atlético Paranaense ganhou do Fluminense 1 a 0 e no duelo dos tricolores deu o Grêmio o Grêmio venceu o tricolor paulista 1 a 0 hein o Vitória perdeu pro Santos 3 a 2 e até o fechamento da edição do Centro do Esporte não sabemos aí o resultado do Flamengo contra o América tá certo? Central do Esporte faz a sua primeira parada no próximo bloco vamos falar do Campeonato Municipal não segue daí o Central volta já Produtos Paracatu e Copervat apresentam Trigésima Expo Paracatu a melhor dos últimos 30 anos de 3 a 7 de agosto no Parque de Exposições da Copervap leilões máquinas e equipamentos torneio leiteiro rodeios quarta-feira cavalgada de abertura e show com Conrado e Alexandro quinta-feira Simone e Simaria Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Sexta-feira Maiara e Maraísa Sábado João Neto e Frederico Alô meu povo! Domingo, final do rodeio, Expo Paracatu, de três a sete de agosto. Praça de alimentação com show acústico, boate e parque de diversão. Ingressos na Copervap e no site copervap.com.br. Patrocínio, Kim Ross, Cicobi, Votorantim, Caixa, Skol, Sindicato dos Produtores Rurais, Expresso Planalto, Inovar Construtora e Royal Park. Apoio, Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, IMA, EMATER, Associação dos Criadores do Cavalo Campolina, Girolando, Girleiteiro, Guzera e APCZ. Realização Copervap, a sua cooperativa. Transformar o Brasil numa nação bilingüe. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional. Boa Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilingüe. De volta no segundo bloco do programa Central do Esporte, aqui pela sua TV Mimas Brasil. Um grande abraço para você ligado no maior bairro da cidade, o Paracatuzinho, hein? Vamos falar agora do campeonato municipal. Mas antes, vamos falar do campeonato de aspirantes. Quem é o grande homenageado do campeonato de aspirantes? Quem poderia ser, hein? Quem poderia ser, hein? Quem poderia ser, hein? Cozzi, Cozzi. Cozzi no artista. Olha aí. Edu, eu só tenho que agradecer o Edu aí, o Artinho, pela sua homenagem, né? E eu sei que, igual a mim, tem várias pessoas em Paracatu que estão no esporte há muitos anos e fazendo esse trabalho. São mais da metade da vida aí dedicado, não só ao futebol, mas também à imprensa, divulgando esporte para o Ituronense, não só futebol, mas todo esporte. Me sinto feliz, né? Pela homenagem, acho que a homenagem tem que ser feita para todo mundo em vida. Tem vida, então você está sendo homenageado, hein? E eu acho que não adianta depois colocar um homenagem para que a cara já se foi. Então, agradeço a Liga, agradeço o Batim e, com certeza, daqui em diante tem mais pessoas aí para ser homenageado que merece. Tem muitas pessoas que trabalham muitos anos no esporte para o Ituronense. Tá certo. Por isso que eu sempre não esqueço de agradecer o senhor Edmar Alves Ereiro, o principal responsável por eu estar aqui. Não, tem um grande balaarte aí. É, o Silvio Marques. O Silvio Marques, né? São vários aí, outros que a gente não pode falar porque nós estamos no período eleitoral, então tem muita gente envolvida aí. Mas são essas pessoas que divulgam o esporte da cidade. Eu acho o seguinte, o futebol que já fala, ama a dor, ama a dor. Ama a dor, ama o sofrimento, né? Todas as pessoas que estão envolvidas no esporte, tanto faz como... Principalmente os dirigentes dos clubes. É verdade. Nós, a empresa, sabemos o que custa, o que nós sofremos para poder levar a notícia. Não é fácil, hein? Para os torcedores, porque o custo é alto, até a questão do trabalho custa. E para colocar até mesmo uma TV, uma TV do interior, né? O que você está do outro lado aí, então você não... Por trás dos bastidores... Não sabe o que acontece nos bastidores aqui. O Delim tem um serviço, o Cadá tem um serviço, eu tenho um serviço. Mas nós estamos aqui para divulgar o esporte, sem fazer... Eu estava conversando... Não, estamos aqui para divulgar o esporte da nossa cidade. Eu estava conversando enquanto o Ian, antes de começar o programa aqui, até a questão da cobertura no final de semana aí, cinco decisões aí, o site cobriu. A gente tem que deixar o computador ligado, a internet ligar com luz. É? Às oito horas, para subir todos os vídeos. E deixa o conforto do sofá da sua casa também no final de semana. É, mas como você diz, é amador, a gente é amador, a gente é um esporte, né? Então, aí, com o maior prazer, com o maior amor. Mas Deus dá vida e saúde para a gente continuar trabalhando, né, Delim? Mas o que justo é essa homenagem, né, Cadá, que é um cara que se desdobra aí, está em todos os lugares do Cadá, né? Cadá está tudo. Então, é muito bacana essa homenagem. Quase olhe potente, cara. A gente tem que acompanhar o Central de Esporte viajando para Brasília, três anos, né? Puxa. A gente tem que acompanhar a nota. Só Deus sabe como é essa viajinha de volta, né? Como é que faz? Ainda em volta. O Paracatu também, né? É, não é fácil não, viu, galera? Parabéns para todo mundo aí. Isso aqui é para quem gosta mesmo, viu? O Campeonato de Aspirantes começou a rodada na sexta-feira, rodada única no estádio Ananias Silva Pereira. A vitória do Ababaco para cima do União, 2x1. Optou a partir do Marco Souza, assistente 1, Magnus, assistente 2, Gisele. Gols do Denis e o Leandro. E quem marcou para o time do União foi o Pedro Henrique. No domingo teve a estreia da Vila Mariana, 1x0, às 15h30, no estádio Frei Norberto. Optou a partir do Jusimar Alves, assistente 1, Gilmar, assistente 2, Gisele. O único gol da partida foi marcado através do centroavante Dudu, Palmeirense Dudu, hein? Grande abraço para o Dudu, hein? Agora, escolhemos o jogo para a grande transmissão para colocarmos aqui na TV Minas Brasil. E o jogo foi o empate da Chapadinha contra o Nossa Senhora de Fátima, na tela da TV Minas Brasil. Aí o jogo já começando. Aí, olha aí. Ele joga a bola, volta, joga a bola e o árbitro Jorge Araújo já começa aplicando o cartão amarelo. É, mas quem bate a falta ali, lance e ataque. Jogada ensaiada, né, Douglas? Jogada ensaiada. O Sucupira tenta girar ali e o goleirão Marcão lá no terceiro andar, o filho do bem-vindo, pegando a bola. Contra-ataque ali do time do Chapadinha. O Marcão subiu, mas em cima do lance o Marco marcou a falta. E aí, a bela defesa do Marcão na cobrança de falta do Douglas. De novo batendo, o Marcão ali segurando e rebatendo, hein? O Marcos teve uma ótima atuação nesse jogo. Foi muito exigido e saiu bem nesse jogo. Saiu muito bem. Ele aí, no rebote, o primeiro gol da equipe da Chapadinha, hein? O veterano, bom jogador, o Romildão, hein? Tá igual o Vim, cada vez mais é melhor o Romildo. Tá um pouquinho mais cheio também o Romildão. O Vim e o Romildo sempre mais ou menos foi parecido com isso aí, Douglas. Mas o preparo físico, a raça... É, mas sempre foi incrível, né? É, foi incrível, né? No segundo tempo aí, quem é que chega? E o gol do Nossa Senhora de Fátima, hein? Ufa! Nossa Senhora de Fátima conseguiu um pontinho, né, Douglas? É, rapaz. O gol aí do filho do Zé Testão, o Iago Gomes. Zé Testão jogava muito, né? Um gol muito bonito, né, Douglas? Você conversou com o pessoal do Nossa Senhora de Fátima, Douglas? Porque ano passado... É, conversei com o Nossa Senhora de Fátima, pelo amor de Deus, hein? Não vai atrapalhar o futebol nosso, não. O Chapadinha chegando ali pelo lado direito, o goleiro Almarcão pegando. Novamente ataque do Nossa Senhora de Fátima, deixa a dia... Olha aí, ó, que jogada. E em cima do nosso hábito, o Jorge Araújo acompanhou e não foi pênalti. Nossa Senhora de Fátima insistia pelo meio, chutando. E o Farley pegando, hein? Aí o lance de ataque do Novo Horizonte não deu em nada. Novamente o Nossa Senhora de Fátima chegando aí, aí o pênalti, né? Aí o pênalti. É, aí o pênalti. Repetindo aí, realmente, tocou ou não tocou? Pegou, Douglas? Pegou. No carcanhar, como diz o povo lá do sul de Minas. Olha aí, cara. Pênalti bobo, né, Douglas? Pênalti bobo do Farley, né? Que é um bom gol, que faz cera no Brasil, né, de Farley. E ele, né, sempre ele, o Genilus, batendo o pênalti no canto direito do Farley, virando a partida aí, dois Nossa Senhora de Fátima, um para Chapadinha. Olha aí, novamente o replay. Genilus. Ele foi a bola. O Farley pulou, mas... O Genilus conseguiu fazer duas coisas importantes no jogo. Ele marcou esse gol de pênalti, estava bem no jogo. E no finalzinho do jogo... Isso, continua, Cadá. No finalzinho do jogo, o Genilus comete um pênalti. É, Genilus. E esse pênalti foi um... Pacificou a grande torcida do Chapadinha, da Levosa. Depois desse pênalti, acalmou, acalmou, terminou em paz. 2x2. Olha aí. Mais uma vez, Genilus. Realmente foi pênalti aí, ó. Pênalti mesmo. E a batida aí... Jogaram o goleão aí no campo ontem. O Mikeias, hein. Foi personalidade. O garoto entrou no segundo tempo. Um pênalti, seus 45, pegou e... Fez o gol. A personalidade, hein. Tá certo aí nos melhores momentos. Os quatro gols da partida. Da vitória, do empate do Nossa Senhora de Fátima. Contra o Novo Horizonte. Tá certo? Vai destacar, Douglas. Mais saque aí, Mendes. Nossa Senhora de Fátima começou a dobrar tudo bem, né. Diferente do ano passado. Não conseguiu fazer nenhum ponto. Então, pode ser ruim. Mas eu puxei a orelha. Você foi lá, né? Você foi lá? Agora vai soltar a participação do garoto Mike, né. O Maiquinho, né. Maiquinho. Maiquinho. Desenvolado, moleque. Saboado. Desenvolado, moleque. Liso, né. Liso, né. Ele que é a cara do Andrezinho. Aquele do Andrezinho do Vasco e a cara do Zé Roberto também. A gente não... Nossa Senhora de Fátima veio ver o Mike. Liso. Saboado. Difícil pra pegar o moleque. E ao mesmo tempo, com todo físico que tem hoje, experiente, bico na zaga. Bico, né. Grande bico. Que consegue ainda segurar a molecada aí lá atrás. É, bate bem na bola. Estou de experiência com o garoto. Com a juventude, né. Isso é importante, hein. E também o puxão de orelha também. Lá do Zé Roberto. Puxei a orelha lá. Como respeitou. Mas seu irmão tá lá no time lá? Meu irmão não tá no time. Então foi despensado. Não fez um bom... Por isso que empatou. Por isso que empatou. Não, mas não é assim. Se não faz um bom campeonato, imediatamente o jogador, o técnico, a comissão técnico vai embora. Não fica, tá certo? E fala do jogo de Santana, né, que o Zé Lão marcou o centésimo gol. O Zé Lão marcou o centésimo gol, hein. Com o gol de Rafael Zé Lão. Centésimo gol, hein, Zé Lão. Tá contando certinho, hein, Zé Lão. Daqui a pouco tem mais Central do Esporte mostrando as decisões do Campeonato Social de Estudião. Não saiba aí. O Central volta já, hein. Transformar o Brasil numa nação bilingüe. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional. Boa Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilingüe. Produtos Paracatu e Copervap apresentam Trigésima Expo Paracatu, a melhor dos últimos trinta anos. De três a sete de agosto, no Parque de Exposições da Copervap. Leilões, máquinas e equipamentos, torneio leiteiro, rodeios. Quarta-feira, cavalgada de abertura e show com Conrado e Alexandro. Quinta-feira, Simone e Simária. Se o nosso amor se acabar. Sexta-feira, Maiara e Maraíza. Garçom, trago DVD. Essa moda me faz... Sábado, João Neto e Frederico. Garçom vai se mais uma, mais forte, prazer a mais gerada. Alô, meu povo! Domingo, final do rodeio. Expo Paracatu, de três a sete de agosto. Praça de Alimentação, com show acústico, boate e parque de diversão. Ingressos na Copervap e no site copervap.com.br. Patrocínio, Kim Ross, Cicobi, Votorantim, Caixa, Skol, Sindicato dos Produtores Rurais, Expresso Planalto, Inovar Construtora e Royal Park. Apoio, Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, IMA, EMATER. Associação dos Criadores do Cavalo Campolina, Girolando, Girleiteiro, Guzera e APCZ. Realização Copervap. A sua cooperativa. Muito bem, de volta no terceiro e último bloco aqui do Central do Esporte, recebendo o grande homenageado do Campeonato de Aspirantes daqui, o Cadá, hein? O Campeonato tá com força total, a galera da Chapadinha assistiu aí os melhores momentos, o nosso senhor de Fátima também. Vamos falar agora do Campeonato de Sua Sete do União? São quatro finais, é isso mesmo, hein? E a rodada começou, a finalíssima, começou na sexta-feira, as finalíssimas, né? Na sexta-feira com a vitória da Polícia nos pênaltis. E que jogo, hein, Cadá? Jogando, o time da Polícia perdendo de 2x0. Isso. Correu atrás do placar e conseguiu empatar o jogo e vim aí na sobrança de pênaltis. Sobrança de pênaltis, é. Na tela da TV Menas Brasil, os melhores momentos aí. Já começou quente, hein? O time da Polícia atacando ali, com o Bebeto, bate-rebote. E o melhor encanto dessa partida aí foi o Luciano, hein? Luciano, goleirão Luciano, comercial rupiado, hein? O que esse cara pegou nesse jogo foi incrível. Tava parecendo um bate-silvo no Luciano, hein? Com a camisa do Vasco por baixo ali. Aí vem o time do... Aí o gol, hein? O gol do Batista. Com a 10, o Batista marcando aí o primeiro gol aí da decisão, hein, Cadá? É no lance, hein? Novamente aí no replay. Gostou muito a classe, né? Definido legal. Definido legal, hein, Batista? 1x0 comercial rupiado pra cima da VPMP. E aí a participação da galera aí, hein, Cadá? E a torcida da Polícia tava forte lá, Guto. Tava forte, hein? Todo batalhão todo tava lá, hein? A polícia me intimidou esses caras pra virar esse jogo. Tava essa polêmica aí, hein, pô? Quarteirão todo presente. O 44º Batalhão todo presente lá. Aí vem de novo, nas mãos o goleiro no Chiquinho. Lançamento da entrada da grande área ali. Queidomira, chuta. E o Luciano. Luciano de novo. Olha aí. Bate, rebate. Luciano de novo, hein? Esse goleiro, eu vou falar com você, viu? Melhor do que o Marticil, né, Cadá? Durante o campeonato, o Luciano jogou em todas as posições, Dú. É. Só jogou em todas as posições. Escutou duas categorias em duas posições. Aí o gol do... Márcio Gia, Márcio Gia. Não, esse gol aí foi do não termos o gol do Márcio Gia, infelizmente. Não, não, não sei o da policial. O gol do Márcio Gia foi o gol mais bonito de todo o campeonato. Pena, viu? Foi um golaço. Um golaço. É uma pena que na hora do gol do Márcio Gia, infelizmente a câmera pifou. Vai sempre ter frio lá na frente, hein, Márcio Gia. O que que é isso? E o Márcio Gia chegando ali, bate, rebate. E o gol, hein? Golaço, hein? Será que ela lhe deixa que eu deixo? Será que ele deixou? Não atrapalhou o goleão do Luciano, hein? O gol de bate foi lá na patroa, o Márcio Gia. Apesar da categoria, esse cara trabalha num funcionário para o Brasil. Isso. O jogador pode ficar olhado com os times para não pegar tudo, viu, Dô? É. Bom jogador. Olha aí. Essa bate e rebate foi a batida do Brandt. Novamente chegando ali. Aí, deixadinha. Luciano. Luciano! Não, 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 Martins Silva. De novo ali, olha o Edmilson, rapaz. O Edmilson. Parece um salseta. Ele já jogou para o Luciano. Salseta, as mãos do goleirão. Luciano, os melhores momentos aí, hein, galera? Agora vamos com as cobranças de pênaltis, né? A vitória do time da polícia aí. Na tela da TV Minas Brasil, meu diretor, Vantui Machado. Vantui Machado. Sim, que vale. Vamos lá. Primeira com a braça. Bateu. O Luciano é reserva do Valdinei. O Valdinei está com a mão machucada. O Luciano tem que ir para o gol. É verdade. O Valdinei jogou na linha. O Valdinei jogou na linha. O destaque, hein? O destaque do jogo, Luciano. As progranças de pênaltis aí acontecendo aí para você. O Valdinei vai acontecer daqui a pouco. É, daqui a pouco o nosso goleiro. A gente tocou o Chiquinho, né? Carismático. Carismático, bom. Gente boa. Gente boa pessoa, né, Cadê? O Adriano, que para mim foi o melhor em campo do time da polícia. Jogou demais. Mas sem sombra de dúvida de todos os jogadores. Ah, Chiquinho! Pertinho ali, eu não consegui até ver o que o pé começou com o Chiquinho. Rapaz, você estava de perto ali, hein? Rapaz, o Edmilson batendo pernos, todo mundo. Aí o doutor Ivan bateu a bola no travessão. E o time da polícia campeão na categoria Master. Comemorando bastante ali. O cadá lá no meio da galera, lá fotografando, registrando tudo. Cadá daqui a pouco está na Olimpíadas do Rio. Teve na Euro. Agora, agora, na decisão social, você não paga um minuto, Cadá. Seu passaporte está mais batido do que tudo. Vai ter que tirar outro, rapaz. A gente gosta do esporte, a gente ama, então a gente faz o que gosta, né, Doutor? Mas foi muito bom essa decisão. Eu estou falando aqui, tem que paralisar uma coisa, a gente fala União, vai precisar um cara que é fora de série. Chama Célio Catitu. Célio Catitu. Organizador do campeonato da União. Boa pessoa. Bota mil campeonato da União. O cara chegar e realizar quatro finais. Organizar, sem nenhum problema. Boa caráter também. E altíssimo nível, né? Altíssimo nível, já está há mais de 20 anos fazendo isso lá na União. Parabéns, Célio. Foi um craque do passado, hein? Célio 5, a camisa de Santana. A camisa de Santana. Pega até a rádio Itabira, na Bahia. Pega tudo, né? Carlinha é de morrer. Fantástico, Carlinha. No domingo, ou melhor, no sábado, categoria Novos, teve aí a decisão do Amigos do Wesley, saudoso Wesley, vencendo o Disque Cerveja nos pênaltes, hein? Outro jogo que terminou empatado em 2x2. Mas, depois do jogo, eu conversei com o melhor em campo, o goleirão Luciano. Não deu, mas o Luciano recebeu vários prêmios como o melhor em campo. Fala aí, Luciano. Luciano, infelizmente não deu. O time não saiu com o título. Mas você foi disparado como o melhor jogador em campo. Conta como é para você receber esse título de melhor em campo na decisão, já que você também atua como jogador de linha. Para mim, muito importante, né? Como a gente não ser goleiro, mas só o prazer de lutar, uma final bonita dessa. Eu queria ser campeão, né? Mas, infelizmente, não deu. Mas eu saio feliz como sendo o destaque do jogo. E agradecer também o time deles, que foram bravos. Foram dois guerreiros, dois times guerreiros na partida, Douglas. Daí o Luciano, grande goleiro, né, Cadá? Improvisado e fechou o gol, hein? Olha, de reserva, titular, titular, quase herói, né? Quase herói, hein? Infelizmente, pena, tem competência e loteria. Eu acho que é só loteria. Competência também. Competência também. E loteria. E, infelizmente, o mesmo do Chiquinho, você vê que é futebol. Luciano, melhor jogador em campo. O Chiquinho... O Chiquinho quase não pegou na bola durante o tempo. Chiquinho quase não pegou na bola. Mas o que acontece é uma tragédia. Meu Deus do céu. Final, Chiquinho campeão, Luciano e vice. Coisas do futebol, Mendes. Coisas do futebol. E o Luciano, que, como o Cadáforo, jogou em todas as posições. Então, é um cara que merece ser merecido destaque aí. Porque é um cara que joga em todas as posições. Chega na final, fecha o gol. Então, tem razão. Parabéns, Luciano. E depois do jogo, eu conversei também com o Bertoldo. Ótima pessoa também. É um camarada que tem um bom caráter, né, cara? É um cara que tem... Parece que é o capitão do time, né? Na verdade, o Marcos Pelé... O capitão foi o Marcos Pelé. Mas durante todo o campeonato, quem foi o capitão foi o Bertoldo. Na verdade, o capitão lá dentro do campo pareceu... Tanto que o Marcos Pelé fez uma cena muito bonita. Entregou a abraçadeira de capitão. Mas recebeu o troféu e colocou a abraçadeira. É, isso mesmo. O Bertoldo pediu para ir lá receber um gesto muito bonito. Pelé, reconhecendo o que representa o Bertoldo na equipe. Reconhecimento. Coisa que está faltando no mundo, hein? Vamos aí com a entrevista do campeão Bertoldo na tela da TV Minas Brasil. Bertoldo, Bertoldo, como é que é a emoção de levantar um título como essa integração da polícia nesse campeonato tão importante aqui em Paracatu, que é o Campeonato Society do União? Douglas, te confesso, cara. Há nove anos aqui em Paracatu, né? Primeira vez que a gente tem essa oportunidade de chegar à final e nos consagrarmos. Cara, não tem explicação, cara. É uma emoção. Por mais que a gente seja amador, cara, mas é uma emoção que é inexplicável. Vocês chegaram a perder, ficaram no complacar negativo. Até o terceiro e último tempo, até os dez minutos do terceiro tempo, vocês estavam com a desvantagem. O que motivou o time a conquistar o empate? Douglas, resume-se na raça, cara. Simplesmente raça, cara, de cada um, cara. Isso, resume-se na raça, cara. Você pode comemorar. Obrigado, Douglas. Valeu. Não sei se é Bertoldo, se é Bertoldo, mas é... Vamos conversar com o Ber, né, cara? É difícil falar o nome Bertoldo, Bertoldo. Ninguém sabe, né? Saber o que você sabe, exatamente sabe. É Bertoldo, mas vamos procurar saber certinho, né? Um fala Bertoldo, o outro fala Bertoldo. Mas o importante é que colocamos o cara aí, né? O cara, o significado é o que ele apresenta aí nesse tempo. E o que ele apresenta, não só na instituição da polícia militar. É um líder, né? É um líder ali perante os seus companheiros. Um líder. Bom caráter esse Bertoldo aí. Vamos falar agora da decisão dos novos. O Disque Cerveja perdeu? Ô, Dilson, o que aconteceu com o Disque Cerveja? Ô, Benito, você foi visto lá no seu site do Bela Vista 2? Visto também lá no campeonato do União, ô, Benito? Brincadeira, rapaz. Aí não. Foi visto duas vezes. Foi visto duas vezes. É torcedor do Corinthians. É torcedor do Corinthians, rapaz. A torneadora Globo do meu amigo Rui perdeu para a concreta engenharia. 2x0. Uma bela participação do Tepa, não é isso? Tepa. Fez a diferença no jogo, né? Fez a diferença no jogo. Mais uma decisão aqui. O time do Sereais Teixeira, o meu amigo Márcio, nos pênaltis também venceu o WM Mods. Quatro decisões. Três decididas nas despedalidades, hein? Mais um grande jogo. E nesse jogo aí o Renato famoso, Renato Zagaia. Zagaia. É. Fiz uma grande atuação. E o melhor em campo foi o vice-campeão aqui, o Baiano. Jogou demais. Interessante, né? O que que os Baianos fez no jogo? Dois gols. Dois gols, né, Baiano? Aprontou a correria que ele fez, cara. Com o meu acarajé quente, rapaz. Tem alguma coisa com o Baiano, mas o Baiano com certeza merece esse título melhor em campo. Tá certo. Cadácio, você vai dar seu último destaque falando do campeonato do Bela Vista 2, que teve o Lava Jato do Rubens como grande campeão. Eu tive o prazer de acompanhar o campeonato durante todo o tempo, né? Todo o tempo, enganado. Um jogo, de um lado, um time que jogadores que não são totalmente, é, mas não são totalmente do futsal. Do futsal, né? Que eram os jogadores do... Torneadora Brasil. Torneadora Brasil, né? É, mas com destaque pro Thales. É, o Thales. Porque esse Thales joga... Diferenciado hoje. Diferenciado. E ele consegue imprimir uma alta velocidade no esporte que é mais de toque, que é salão. O Thales, ele passa aqui, né? Ele passa aqui dentro. Não passa aqui dentro. Velocidade. Ele passa aqui dentro, Thales. Não é sério. É um jeito. Ele passa dentro dessa cadeira aqui. E consegue juntar a habilidade com a velocidade. E do outro lado, um time que... Do Lava Jato do Rubens, composta por um atleta 100% do futsal. Jogadores que estão já quase um ano, dois anos juntos, jogando na região. É, realmente. E no último suspiro... Tem um trozamento. Mas mesmo assim... Ode parte, 8x8, nos pênaltis, deu Lava Jato do Rubens, hein? Mesmo assim, com essa diferença aí, o torneador Brasil mostrou um grande futebol. Muita raça. Um futebol. Um futebol. Um futebol. Um futebol. Mostrou muito um futebol de alto nível. O tanque faltava 10 segundos. Estava 9x8 para o torneador Brasil. É verdade, hein? E eu estava no último suspiro, Délinho. O Lava Jato do Rubens batou com 10, 5 segundos para terminar a ruta. Piscou um pouco de quadro. Prorrogação, né? Também, né? Estava na prorrogação. Durante o tempo normal também. Mendes, é o último destaque, Mendes? Meu último destaque vai para o jogo que é com o Tesouro Atlético, Atlético e Palmeiras, que nós vamos estar entregando as cestas básicas, a Porca, a Atua e a Top Galo no decorrer da semana. E um abraço a todos. Tá certo. Só lembrando, campeão, Lava Jato do Rubens, vice, torneadora Brasil, artilheiro Bruno Pimentel, goleiro menos asado. Foi o João Paulo da torneadora Brasil, organização do bom caráter também, Fala e Santiago. Não é isso, cara? É, eu acho que os destaques do final de semana, além dos campeões desses campeonatos, são dois destaques. Sérgio Catitu, organizador do campeonato da União, Fala e Santiago, organizador da segunda Copa de Futsal da Bela Vista. Para mim, essas duas pessoas merecem só um destaque do final de semana. Obrigado, obrigado, Catano, pela participação. Muito obrigado, mais uma vez é um prazer e estou sempre à disposição, Silvio. Tá certo, é com o Mirango Central, laranja, acho que o diretor vai te contratar, hein? Tá de laranja, é uma nova contratação aí, velho. Esse diretor não é brinquedo não, hein? É, meu amigo. A gente volta com a programação em média, está a próxima quinta-feira. Valeu, Paracatu! Valeu, Brasil! Paracatu! 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 Paracatu!